Centro Empresarial Atitude, prédio empresarial de alto padrão em Gaspar, na rua São José no Centro, telefone 33328788. O Clube Atlético Tupi promoveu na noite de quinta-feira um coquetel de abertura da temporada 2013. Durante o evento foram apresentados os patrocinadores das categorias de base para este ano. Para os apoiadores, Redes Zones de Supermercados, DL Corconvênios e Seramfix, o investimento maior é nas crianças e adolescentes beneficiados com o projeto desenvolvido pelo Tupi. Para o Superzone é um orgulho participar, a gente já tem uma parceria de longa data, eu não me recordo quantos anos fazem, mas já temos longa data em participação da Escolinha Tupi. O Marcelo foi muito feliz quando ele falou em fazer um trabalho social, criar na criança e no jovem que vem aqui os valores que muitos jovens não têm mais hoje e que muitos adultos também perderam. O valor de companheirismo, o valor da amizade, o valor da brincadeira, o valor realmente de pensar coisas boas e fazer coisas boas. A DL Corconvênios está muito contente em poder estar colaborando este ano com o Tupi novamente e desejo sucesso a toda a diretoria, que continua assim e também está muito bom. Independente de retorno de marca, retorno de livre ou qualquer outra coisa, isso é fato, isso é factível, isso vai acontecer. Futebol acho que é a paixão de todo brasileiro, quase que o mundo. Futebol chegou a parar guerras, brigas entre nações só para ver, principalmente futebol brasileiro. Então quanto ao retorno de marca, eu acho que não tem dúvida que isso acontece. No ano passado, o Tupi revelou alguns garotos promissores no futebol. Agora vão começar a assinar contratos com seus jovens talentos, uma iniciativa até então inédita no clube. Temos algumas crianças que estão se saindo, um trabalho novo, um trabalho diferente que a gente vem fazendo no segundo semestre do ano que passou para cá. Justamente o contrato com esses meninos que estão se saindo aqui, que estão aparecendo no futebol. Esse campeonato catarinense que disputamos o Sub-15 o ano passado, foi uma vitrine onde realmente tivemos os meninos que chamaram a atenção. Temos o Sandro que está aqui presente, que hoje está no Figueirense. A gente tem a expectativa que ele vai se profissionalizar. Com isso, o Tupi passa a ter alguns direitos sobre esse atleta, coisa que nunca existiu e automaticamente retorno financeiro para o clube para continuar a investir na gurizada e continuar a revelar jogadores. O clube gasparense tem objetivos audaciosos para 2013, almejando melhorar a sua participação em campeonatos estaduais das categorias de base e, quem sabe, no segundo semestre, participar da liga profissional. Mas essa decisão dependerá do apoio de empresários e comunidade. A gente tem a expectativa, quem sabe, com o apoio de alguns patrocinadores em disputar o futebol profissional. Isso ainda não é uma decisão, a gente foi bem claro em dizer que só vamos se tivermos um apoio financeiro. Caso contrário, esse sonho, esse projeto fica para 2014.